E aí Extremer, sejam bem-vindos a mais um extremo tutorial de WordxM.net Aqui quem está falando é o seu host Memo E neste tutorial irei ensiná-los a fazer o One-Handed Fan Conhecido como leque de uma mão Perceba que é um leque muito fácil e muito bonito de se fazer Eu vou ensinar a você a fazer o One-Handed Fan Ou leque de uma mão nas duas mãos E fazer o S-Fan Que depois que você fizer o leque de duas mãos é só juntar E este leque é conhecido como S-Fan Então vocês vão aprender 3 movimentos em um tutorial É isso aí Bom, uma dica legal que eu gostaria de compartilhar com vocês É que o baralho importa, a qualidade do baralho vai importar Eu recomendo você pegar baralhos da Bicycle, Tallyhoo ou B Eu vou anotar o nome caso vocês não conheçam essas marcas E são muito fáceis de encontrar com um preço bem acessível Esses baralhos que eu vou recomendar Eles são ótimos para fazer floreios como leques E você vai querer um baralho que seja meio que pronto para fazer floreios Senão você vai sofrer muito Baralhos de plástico, por exemplo Eu acho impossível fazer leques Eu não consigo fazer leques com baralhos de plástico Se você conseguir fazer com baralhos de plástico, meus parabéns Você é o deus do leque É sério, é muito difícil Então eu recomendo você pegar baralhos prontos Ou preparados para fazer leques, ok? Bom, vamos começar com o tutorial Para fazer o One-Handed Fan não é difícil E eu vou passar os segredos do One-Handed Fan para você dominar hoje mesmo Uma coisa que eu recomendo Você não precisa seguir ela É fazer com metade do baralho, o leque Em cada mão, por quê? Porque quando você faz com baralho inteiro Ele não é meio que bonito em relação a outros floreios Outros leques, ok? Ele é meio feinho Fica meio feinho em relação a com metade das cartas Parece que ele está meio que É um leque mesmo Não fica um monte de carta acumulada aqui embaixo Ok? Então eu recomendo você fazer com a metade do baralho em cada mão Ele é mais bonito Existem outros leques como Fan Fan Que fica mais bonito com o baralho inteiro Com todas as cartas, ok? Então vamos começar o tutorial pegando a metade do baralho Você corta a metade do baralho E você vai posicionar desse jeito Está vendo o dedo médio anular? Você vai colocar em cima do dedo médio anular Colocar o indicador e lindinho Desse jeito E você vai prender o baralho a ponto de conseguir chacoalhar e não derrubar o baralho Ok? Importantíssimo Legal Agora o que você vai fazer? Você vai pegar Eu gosto de inclinar um pouquinho Está vendo que ele Esse aqui é o reto E você inclina um pouquinho Desse jeito Ok? Eu vou colocar o polegar aqui No canto inferior direito Esquerdo Canto inferior esquerdo Perdão Canto inferior esquerdo Ok? Você vai pressionar Apertar um pouquinho o baralho E quando você estiver apertando Você vai mover o indicador O indicador vai sair Está vendo? Vai ficar aqui atrás Junto com os outros dedos Está vendo? Ok? Agora o que você vai fazer? Você vai pressionar Empurrar o polegar para cima Puxando algumas cartas E os três dedos aqui atrás Ou quatro Se os quatro estiverem encostando com o baralho Você vai puxar Puxar as cartas para baixo ao mesmo tempo E você vai formar o seu leque Não precisa sair bonito Não sai o bonito Que nem o meu Não precisa sair bonito de primeira Bom Existem umas regras Que você tem que fazer Para poder fazer o leque bonito Ok? Uma delas é sentir Você consegue sentir Essa separação Está vendo? Essa separação homogênea Uma separação bonita Você tem que separar As cartas Mais ou menos Na mesma distância Para não ficar feio Certo? O leque fica bonitinho E para isso você controla Para fazer uma separação bonita Você controla com o polegar E os dedos que estão pressionando as cartas Você controla Com o dedo aqui em cima E você vai controlar Está vendo? Que ele saiu bonitinho Com o polegar E as cartas Que estão pressionando contra ela Está vendo? Você consegue separar E o polegar vai controlar Essa separação Uma outra regra importante É o ponto de pivô O que é ponto de pivô? Eu vou explicar para vocês O que é ponto de pivô Imagina que temos Temos o baralho inteiro E a gente prega Pega um prego E prega aqui Exatamente aqui Ok? Imagina que aqui é o prego O ponto de pivô Vai ser onde o prego vai estar E veja que As cartas giram ao redor Elas giram ao redor Do ponto Do prego Do ponto de pivô Esse aqui é o ponto de pivô É importante você conhecer O ponto de pivô Porque no leque Esse leque Também temos um ponto De pivô imaginário Para você poder fazer A volta bonita Porque uma dificuldade Que eu tinha no início É que as cartas Meio que ficavam Meio retas Assim Meio retinhas Desse jeito Não é um leque Circular Ele está meio reto E curvando Ok? E para imaginar O ponto de pivô O ponto de pivô É aqui Imagina que tem Uma força Um prego Aqui Onde prende as cartas E você vai ter que girar As cartas Em torno desse ponto De pivô Que fica mais ou menos Aqui Tá vendo? Aqui As cartas vão girar Em torno do ponto de pivô Que é mais ou menos aqui Ok? Tendo isso em mente Eu acredito que você vai Conseguir fazer O floreio E você vai levantar O polegar O máximo que puder E você levanta Curva ele Tá vendo? Você vai Curvar Desse jeito Imagina essa curva Do indicador Você vai curvar No indicador Aqui Tá vendo? Assim O polegar vai fazer Esse movimento Não assim É assim Ok? E você vai Para o máximo Que você puder Para cima Enquanto os dedos De baixo vão puxar As cartas O máximo que puder Para baixo Formando um punho Quando você terminar Você vai estar meio que Formando o fizz O soco Certo? Aqui ó Assim ó Veja aqui Foi formado O punho E este aqui É o one handed fan E você vai Treinando com a direita E treinar com a esquerda Desse jeito Depois que você conseguir Fazer essa abertura Não precisa ser perfeito No início Eu Meio que Aprendi em um dia Porém Ele Ficava meio assim O leque Ficava não tão perfeito Não é perfeito Nada perfeito Um pouquinho feio E com o tempo Eu pegava Adquiri a velocidade E consegui Fazer O leque Mais bonitinho Não é perfeito ainda Existem leques Floreios Tem gente que consegue Fazer um floreio Mais perfeito Porém Eu acho que este aqui Já dá para impressionar As pessoas Ok? Não precisa ser perfeito Basta você conseguir fazer E depois que você conseguir Fazer a abertura Você pega as duas mãos Faz isso aqui E depois coloca A mão direita Em cima da mão esquerda Desse jeito O leque E forma um S E esse fan Esse floreio Esse leque É conhecido como S-Fan Ou leque S Ok? E este aqui É o One-Handed Fan Nas duas mãos E o S-Fan Muito obrigado Por assistir esse tutorial Se você gostaria De treinar o S-Fan Comigo Eu deixei um link Na descrição desse vídeo Onde você vai poder Treinar comigo o S-Fan Mais uma vez Muito obrigado Por assistir esse tutorial E eu vejo vocês No próximo tutorial Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho